Olá, meus amigos, Luiz do canal Postal Aventureiro, fazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho o que fazer em Portugal como aposentado. O que eu posso fazer aqui como aposentado? De viagens, de diversão, de passeios. Visitar a Bélgica pode ser uma opção. Sobre esse assunto, vem comigo. Bom, pessoal, tive a oportunidade de visitar a Bélgica, morando aqui na Europa. E é um país que é um pouco esquecido, né? Brasileiro não falo muito desse país, porque é um país que é fantástico, muita história, muitos lugares bonitos para você ver, para você compartilhar, para você ir com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu noivo, com a sua noiva, com o seu parceiro. Enfim, eu vou ir sozinho também. E para você ver coisas fantásticas, maravilhosas, que eu vou compartilhar com vocês agora. Bom, pessoal, falando da Bélgica, temos que falar um pouquinho da localização onde o país está situado. O país está situado aqui nesse círculo vermelho, que vocês podem ver, ali no norte da França, faz fronteira ali com França, com a Alemanha, Luxemburgo, e com o País Baixo, com a Holanda. E fica bem próximo aqui do Canal da Mancha. E é um país pequeno, relativamente pequeno, muito bonito para se conhecer. Vou falar sobre três cidades que eu conheci na Bélgica. A cidade de Bruxelas, a cidade de Gantt e a cidade de Bruges. Para vocês terem uma ideia da distância entre essas cidades, o ponto B é a cidade de Bruxelas, o ponto A é a cidade de Bruxelas, e o ponto gigante que vocês estão vendo aqui já no mapa. 97 quilômetros de carro, uma hora e meia, você faz de carro do ponto B, que é Bruxelas até Bruges. Ou seja, uma distância pequena, o país é bem pequeno, é bem menor que Portugal. Para você ter uma ideia. E de trem, você faz esse trajeto aqui, 55 minutos, uma hora no máximo. E de Bruxelas até Gantt, dá uns 25 minutos. E de Bruxelas até Bruges, que é o ponto A, dá mais ou menos 55 minutos, uma hora. E vamos falar um pouquinho sobre Bruxelas. Bruxelas, tomando o manequim, o símbolo da cidade é o manequim, que é fantasiado aí de Papai Noel. Vocês podem ver. E vou passar algumas fotos aqui para vocês só terem uma ideia e aguçarem, vocês a pesquisarem mais sobre esse país. Estamos aí na Grã-Plaça, a praça principal da cidade, onde todos os eventos e festas e tudo ocorrem na cidade de Bruxelas. Aí é a mesma Grã-Plaça à noite, na época do Natal. Fica bastante iluminada, muita gente, muita coisa, feirinha. Muito bom, muito bom ir na época do Natal. Fui na época do Natal, gostei bastante. Aqui é um monumento principal da cidade, o Atomium. É um monumento que foi construído para uma feira que ocorreu em 1958 e você pode conhecer, pode visitar. É o símbolo da cidade de Bruxelas. Esse é um parquezinho que tem, Mini Europe. É um parquezinho tipo o Mini Mundo, lá em Gramado. Esse é o Mini Europe que você tem a representação de todos os principais pontos aí da Europa. Vale a pena você conhecer, bem bonito, muito bacana. Maneiro de se conhecer. Aí é o Big Bang aí em Londres, eu tirando foto aí. Isso também é um outro monumento maneiro na Bélgica. Parece aquele portão alemão, mas não. É na Bélgica esse monumento. E não podia deixar de ser. Em frente aí é o Parlamento Europeu. A gente tirar uma foto aí. A Bélgica também é onde tem o... Todo mundo acho que conhece o Tintin, as aventuras de Tintin. Lá na Bélgica tem o escritor do Tintin, era belga. Então lá tem uma boutique do Tintin. Vale a pena você ir conhecer, comprar livros. Tem livros de todas... Toda coleção do Tintin tem em livro e tem em português também. Então você pode comprar livros. Eu comprei os livros aí pra minha filha. Minha filha foi também. Minha filha foi, se amarrou nessa loja aí. Comprou um monte de coisa e compramos livros aí. Vale a pena você conhecer. E no final do passeio, não podia deixar de ser. Comer um fundú de chocolate na Bélgica, em Bruxelas principalmente. Tem várias casas de chocolate. Chocolate belga, como vocês sabem. É bastante famoso pela sua qualidade. E você tem várias casas. Você pode comer fundú de chocolate. Enfim. Vale a pena você conhecer, repor as energias da caminhada do dia. Vamos falar um pouquinho sobre Bruges. Também é uma cidadezinha histórica. Como já falei pra vocês. Fica aí mais ou menos 97 quilômetros de Bruxelas. Vale a pena você conhecer com suas famosas construções. E as construções tradicionais. Daquela região da Europa. É muito bonito. Parece que você está num parque temático. Mas não. É a construção mesmo da época. E que você consegue ver e tirar foto. Enfim. Muito bonito de se conhecer. E você volta no tempo. Aquelas construções medievais. Umas construções de época. E bastante conservadas. E você... Pô. É muito maneiro de você andar nessa cidade de Bruges. Vale a pena o passeio. Vale a pena você tirar o tempo pra ir lá. Tá bom? E falando sobre Ghent. Uma outra cidade também histórica. Ghent também é uma cidade muito bacana de se conhecer. Enche bastante de visitantes que vão conhecer a Bélgica. E você tem também várias igrejas. Várias ruas históricas. Várias ruas. Parece que você está indo naquela... Harry Potter. Aquele cenário do Harry Potter. Mas não. É o cenário da cidade mesmo. Que você vai. E você conhece. Aí você vê castelo. Me amarrei nesse castelo aí. Bem perto do centro da cidade. Esse castelo medieval. Que você pode entrar. Pode fazer visita. E ver como é que era. Na época. A época medieval. Com armadura. Com instrumentos de tortura. Enfim. Você vai. E você conhece o castelo. Tira foto. Você pode andar por dentro do castelo. Ver como é que era. A fortificação. Você tira foto lá de cima. E você tem. E você tem uma visão. Bastante do castelo. Você tem uma visão geral da cidade. Vocês veem assim a cidade. E você. Pô. Caramba. Maneira a cidade. Você vê. Pô. Parece cenário de filme. Mas não é. O cenário da cidade. A cidade. Ela é assim. O centro histórico da cidade. Tá bom pessoal. E. A cidade à noite também. Você vê. É bacana. Você vê a cidade à noite também. Você vê a iluminação. Os monumentos todos iluminados. Vários cafés também. Para você. Para você ir. Se divertir. Mostrando aqui. Vários cafés para você. Repor as suas energias. Sentar. Bater papo. Conversar. Se proteger um pouquinho do frio. E. E curtir o que a vida tem de melhor. Depois da sua aposentadoria. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bélgica. Um país que é muito maneiro de se conhecer. Vale a pena você. Você fazer uma viagem para lá. Uns quatro dias. Você consegue conhecer. Os principais pontos da Bélgica. Bruxelas. Ghent. E Bruges. São cidades fantásticas para você conhecer. Para você passar o dia. Passar uns três, quatro dias ali para conhecer. Como vocês viram. Bruges e Ghent. São cidades históricas. Parece que você volta no tempo da era medieval. Com castelos. Enfim. E muita coisa para se ver. Para se conhecer. Para se fazer. E logicamente. Os cafés. Os chocolates. Como vocês viram. Tem muito chocolate lá na Bélgica. Muita casa de chocolate na Bélgica. E você para poder se saborear. E conhecer. Relaxar. E curtir a vida. E conhecer. Mais um país. Aqui na Europa. Tá bom pessoal? Espero que esse. Se esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero que esse vídeo tenha despertado em vocês. A. A. Interesse. Em. Não só ficar só em Portugal. Mas sair para conhecer. Fazer de Portugal. Uma base. De apoio. Portugal. Como já falei. Falo sempre. É um país fantástico. Para se morar. Mas que você expanda seus horizontes. E conheça. Mais coisas. Aqui. Na Europa. Tá bom pessoal? Dê o seu like. Compartilhe. Se inscreva no canal. Atire o sininho. Tenho muitos mais vídeos para mostrar para vocês. Tchau. 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 Tchau.